Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai entrar na parte de análise fundamentalista. Para quem não sabe o que é uma análise fundamentalista, resumindo em poucas palavras, é quando a gente opera acompanhando notícias. Mas dá para ganhar dinheiro? Dá, tem bastante gente que ganha, entendeu? É um tipo de trader que precisa estudar mais. Adianta a vocês que você operar graficamente, falando que a gente quer... Olhando os gráficos, uma análise mais técnica, é muito mais simples. Não é que é mais eficaz, mas é muito mais simples do que a análise fundamentalista. Eu já estudei alguma coisa sobre a análise fundamentalista, vi que não era muito a minha praia, porque precisava ficar muito por dentro das notícias, ficar lendo blog, enfim, algumas coisas eram meio que blefe, ou seja, não era uma informação real. Aí acontecia o contrário, o que a gente estava esperando da notícia. Mas quem sabe ler notícia também ganha dinheiro, né? Então, eu vou passar em cima do que eu sei, eu criei aqui para vocês, tá bom? Tem uma prévia aí. De repente, se você se... Pô, gostei desse assunto e tal, dá para você se aprofundar aí buscando outros conteúdos mais aprofundados. Vamos lá. Então, introdução, a análise fundamentalista no Forex, né? Indicadores econômicos, a gente vai falar um pouquinho rapidinho, depois eu vou entrar em detalhes em cada um deles. Eventos políticos, riscos e recompensa e as conclusões, tá? Então, introdução, a análise fundamental no Forex. Lembrando, muda muito a análise fundamentalista no Forex para a análise fundamentalista em ações, tá legal? São duas coisas totalmente distintas, tá? As análises são feitas de maneira diferente, tá? Então, a análise fundamental é uma forma de entender as moedas, né? Para saber como elas estão, se elas estão se valorizando ou desvalorizando. Eu criei até uma analogia aqui. Imagina que você está planejando uma viagem para um país diferente e precisa trocar uma moeda para outro. Por exemplo, você está no Brasil e vai para a Europa, você precisa comprar euro, né? Então, antes de fazer essa troca, a gente sempre dá uma pesquisadinha, né? Já percebeu? Pô, quanto que está o euro? Será que vai subir? Será que vai cair? É basicamente isso. Então, se o país está crescendo, como que a moeda se valoriza? Se o país está crescendo ou se tem muita dívida e como está a situação política, isso é parecido com a análise fundamental no fórex. Então, tipo, dependendo como o país está, você vai saber se o país está bem, se está legal, se vai subir ou se vai cair, né? Não é basicamente isso, não. É isso, né? Seria uma empresa que a gente analisaria no mercado de ações, no par de moedas seria o país, né? O que a gente vai analisar. Então, no fórex, as pessoas fazem algo semelhante. Elas olham os países e investigam coisas como o crescimento econômico, taxa de juros, eventos políticos e econômicos que podem afetar a moeda desse país, né? E essas informações podem ajudar a moeda, essas informações ajudam a entender como a moeda pode se comportar no mercado, tá? Indicadores econômicos. A gente fala que não existe indicador na margem fundamentalista, mas existe. É o indicador econômico, né? Então, os indicadores econômicos são as principais ferramentas utilizadas na análise fundamental do fórex, tá? Eles fornecem informações sobre a saúde, né? Da economia de um país e podem afetar diretamente a taxa de câmbio na moeda desse país, tá bom? Alguns dos indicadores mais importantes, que é o PIB, né? Que é o PIB, a inflação, né? As taxas de juros e o desemprego. Ou seja, por exemplo, o que está acontecendo lá na Argentina, lá, que o país está passando por uma crise. Você pode ver, a moeda desvalorizou. Por que uma moeda desvaloriza? Porque tem poucos investidores. Assim como uma empresa, o país precisa gerar renda. Como que um país gera renda? Criando impostos, entendeu? Porém, esses impostos são pagos por quem? Por nós. Porém, se a gente está sem trabalho, quem vai pagar os impostos, entendeu? Então, a conta não fecha. Então, é por isso que um país vai de mal a pior. Por quê? Primeiro, os investidores, que as pessoas que são os insiders, sabendo que o país vai mal, o que eles fazem? Eles tiram o dinheiro do país, né? Não sei se vocês viram aí, na troca da política, que é uma coisa que acontece com frequência, a troca de política, ou uma coisa relacionada à política, isso gera muita insegurança. Não é que, pô, nossa, o país vai mal agora. Não, não tem nada a ver isso aí. Gera insegurança. O mercado é movido a dois sentimentos, o medo e a ganância, entendeu? No caso, quando troca de política, uma coisa é o medo, né? Então, geralmente, a emoção do medo, ela toma mais conta, tá? Então, analisar os indicadores, os traders podem tomar ideias da economia de como está indo, consequentemente, a moeda pode se comportar no mercado, né? Igual eu falei aqui, os eventos políticos, né? Eventos políticos também são importantes na análise fundamental do Forex, né? Para mim, é muito mais importante do que ações, você analisar esse comportamento, né? Então, mudança de governo, o que aconteceu aqui, né? Eleições e decisões políticas podem afetar diretamente a economia de um país. Isso é fato, né? Por que que o real, desde 92, se eu não me engano, a gente era 1 para 1 com o dólar? Hoje, a gente está 5 para 1, chegou a bater 6 para 1, né? 6 e pouco. Ou seja, a nossa moeda só desvalorizou, entendeu? Só desvalorizou. O dólar ficou cada vez mais caro, significa o quê? Que o nosso mercado, a nossa moeda perdeu o valor. Esse é um exemplo disso, tá bom? Por exemplo, se um país passa por uma crise política, isso pode levar a uma queda da sua moeda. Ponto final. A gente está passando por isso hoje. Essa insegurança total, né? Da mesma forma, se um governo é eleito com políticas pró-negócios, isso pode levar a um aumento da moeda. O que é uma política pró-negócio? Aquele presidente que estimula, cria uma empresa, então ele estimula a parte de empreendedorismo. É isso que vai fazer com que um país gere renda e gere impostos, entendeu? Então, é um buraco um pouco mais embaixo, tá bom? Tem uns outros assuntos também que dá para abordar, tá? Riscos e recompensas. Como qualquer forma de investimento, a negociação de fórex envolve riscos e recompensas, né? Claro que, para quem é day trade, esse tipo de coisa, que eu vou explicar para vocês, a gente tem um outro tipo de análise, que é a análise mais momento, né? Embora a análise fundamental possa ajudar a minimizar os riscos, ela não garante sucesso. Eu tenho que deixar isso claro aqui para vocês. Os traders devem estar cientes dos riscos envolvidos nas negociações de fórex e preparados para lidar com eles, né? No entanto, se feito corretamente, as negociações podem ser altamente lucrativas e oferecer oportunidades significativas por trade. Pessoal, quem opera bem notícia, quem opera bem essas análises, tende a ser mais tranquilo se você é holder, ou seja, a longo prazo, né? É a mesma coisa que você falar assim, poxa, a Argentina está começando a reagir. Aí você vai lá e compra um monte de pesos, né? Peso argentino. Compra, 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 compra. Gente, tem gente que faz muito dinheiro com isso, né? É igual quem comprou dólar em 92. Era um para um, ou seja, você multiplicou o teu dinheiro. Tá legal? Então, essa é bem, é uma estratégia bem legal de ser feita também. Conclusão. Análise fundamental é uma ferramenta importante para a negociação de fórex. Ao entender a economia e os eventos políticos que afetam a moeda de um país, os traders podem tomar suas decisões de negociação mais informadas e reduzir os riscos envolvidos na negociação de fórex, né? No entanto, a análise fundamental não é a única ferramenta disponível. Os traders também podem usar análise técnica e outras estratégias podem tomar as decisões de negociações informadas, tá legal? Então, compreender os riscos e recompensas envolvidos no fórex é fundamental para o nosso sucesso a longo prazo, beleza? Então, a gente vai falar nessa aula aqui sobre, né? Nesse módulo sobre análise fundamentalista. Vou entrar um pouquinho em cada um aí adentro, para que vocês tenham a noção e o norte, e saberem que existe também um mundo acima, um mundo à parte aí da análise técnica, beleza? Sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!